Em sua 21ª edição, o formato do programa tradicional Teleton, feito pela ACD e veiculado através do Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, seu grande parceiro que disponibiliza o espaço em sua programação nacional, equipes técnicas e celebridades durante dois dias de programação sem parar, incentivando doações em dinheiro das famílias brasileiras em prol do tratamento de crianças especiais, veio com o tema E aí, vamos juntos fazer um Teleton extraordinário? Espalhem a hashtag, Teleton Oficial no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, onde você puder. Vamos juntos fazer um Teleton extraordinário. O trabalho voluntário dos artistas forma um dos programas mais importantes do ano na emissora. Eu tenho 10 milhões no Facebook, eu peço para que todos que me sigam... Ah, o pessoal segue o Tio Lipo no Facebook, segue no Instagram, segue no TikTok. Ei, todos vocês que me seguem, eu peço para que você possa doar. Não custa nada a sua doação. O povo de Rondônia, não custa nada. Vamos fazer pelo próximo, sem olhar a quem. Vamos fazer, independente. Doem, façam o bem, que eu acho que é independente do valor que você tenha para doar, mas se sinta bem fazendo aquilo, se sinta bem consciente, né? Na consciência ali, ó, eu ajudei da melhor forma que eu pude, da maneira que eu pude, pessoas no geral. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e poder utilizar os meus seguidores, as pessoas que me acompanham, que gostam de mim, para ajudarem ao próximo, né? A mídia televisiva ganhou reforços intensos das mídias sociais. O Teleton Mais transmitiu oito programas temáticos, interativos, ao vivo pelo Facebook e YouTube. Arroba Teleton Oficial, que explorou assuntos mostrados na televisão. Maísa Silva foi eleita a madrinha digital. Esse ano eu sou madrinha digital do Teleton e a gente está com uma campanha toda feita aqui nas redes sociais do Teleton, que está maravilhosa. Tem websérie, tem videozinhos super fofos e está muito engraçada. Então, eu espero que você se sinta representado. Grande parte dos artistas aproveitou suas páginas particulares para reforçar a campanha, utilizando três tags. Teleton AACD, Teleton 2018 e Teleton Doi Agora. Esse ano tem um reforço, é a Maísa, né? Então, é do meu lado ali a Maísa, que é um fenômeno nas redes sociais. Ela tem 16 milhões, 17 milhões só no Instagram. Ela é um fenômeno, ela sabe se comunicar muito bem. Então, ela está do meu lado. E esse ano está um pouco diferente. O ano passado foi uma super maratona digital. Ficou 26 horas no ar. Esse ano não, são oito lives. Então, acabamos de fazer uma live agora, de uma hora e pouquinho, acompanhando também o que acontece na televisão. E toda live tem um tema, são temáticas. Hoje nós teremos mais uma, meia-noite, e amanhã mais seis. Eu participo da primeira, junto com a Maísa, e também da última, que encerra a oitava. E participo do palco também. Então, o nosso trabalho é digital e no palco para todo o Brasil. O público jovem se mostrou presente nesta edição. Eu acho que é uma experiência única, uma experiência muito incrível, ainda mais para mim, que está sendo a primeira vez. E fazer parte de uma causa tão nobre assim é muito legal, né? Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade mesmo de estar fazendo parte desse projeto incrível e lindo que é o Teleton. Minha família, a gente sempre assistiu o Teleton. Acho que é um programa para a família inteira assistir, né? Todo mundo lembra. Eu desde pequenininha, e eu sempre queria o Tom, a Nina, né? Que também influencia as crianças a fazerem os pais doarem. E eu sempre doei. E acho que foi incrível a primeira vez que eu apareci, que eu estava no palco como chiquititas. E a gente está aqui há cinco anos consecutivos, né? Participando do Teleton, que é essa causa tão incrível, que o SBT cobre, né? Que é muito lindo. E eu acho muito legal, né? E eu fico super feliz. E você, Ju? Você acaba conhecendo as crianças do Teleton? Você se emociona com as histórias? Nossa, com certeza. Qual que a gente pode contar hoje? Nossa, com certeza. Ontem mesmo, né? Na sexta-feira que eu estava em casa. E aí a gente fica naquele preparativo, né? Nossa, amanhã tem Teleton, aí tem que fazer hidratação no cabelo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí eu parei para assistir um pouco. Não deu, gente. Não deu. Eu comecei a chorar com as histórias. Aí é muito emocionante, sabe? Tipo, faz a gente refletir sobre a vida mesmo, sabe? Tipo, aprender a dar valor, aprender a ver o próximo, a ter amor, né? Desta forma, cerca de 32 milhões de reais foram arrecadados em dois dias, incluindo também este novo modo de doar.